Capitão Nemo Ah, isso é que é vida. É tão relaxante. E tão romântico. E tão enjoado. O capitão envia seus cumprimentos. E quatro avetais, dois esfregóis e dois baldes. Vamos ao trabalho. Trabalho? Isso não é conosco. Ah, sim. É que eu esqueci de dizer. Eu não tinha dinheiro para as passagens. E por isso temos que trabalhar para pagá-las. Se o caso é esse, a primeira coisa que eu vou fazer é começar com você, mano. Então, o que tem a dizer em sua defesa? Para. Darei ordem para atacar. Puxa, acho que vamos ter que passar toda a viagem lavando e enxugando pratos. O que prefere fazer, Alexandra? Lavar ou enxugar? Nada. Eu supersticiono. Para. Tchau. 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 Obrigado.